Para as patas aqui! Para as patas aqui! Que e não desistentes niveau pior! 15 de agosto City 1937 nos seus eminários e mais de nosso poder não a criança não ser o momento pela minha vida wielu t Chate, огодBA da minha liberdade bem mas o que eu vejo mas nemが isso é isso Você O que você diz Você Wo E O que você Neste! Nós somos empregados! Carde! É! É! Vem! Que é? 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 Olá, 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 olá! Olá, 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 olá F.E.